E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra, o vídeo de hoje tá top Nós conseguimos aí um arsenal monstruoso, se você não viu esse vídeo, você tem que parar pra assistir, vai ser o primeiro link na descrição Aonde eu fiz uma mega abertura de todos os caixotes top grátis que nós temos aí no jogo E eu consegui um arsenal, vários itens raros, foi loucura, então pra isso nós precisamos proteger como? Então aumentando a nossa fortaleza e eu vou tá construindo mais um cofre aqui boladão e vou tá expandindo um novo layout aqui na nossa base aqui Eu espero que vocês gostem do jeito que eu vou fazer aqui, vocês vão se amarrar, tá galera? Então assiste o vídeo até o final pra ver como que ficou e brota aquele like pra fortalecer, beleza? Sem enrolação mesmo, vamos lá, vamos pra brincadeira aqui, vamos entrar aqui, já deixei tudo separado nos caixotinhos aqui Mas eu tô fedendo, né? Vou ter que tomar aquele banho maroto aqui, maroto mesmo Beleza, show de bola, vamos lá Não repara não, não repara menina de biquíni ali não, hein galera Biquíni, calcinha, do jeito que vocês quiserem que for Opa, agora sim, agora você pode olhar com tranquilidade aí, beleza, show Vamos equipar aqui, né? Vamos equipar a criança aqui pra ficar top de comida, beleza? A nossa parada vai ser aqui, ó galera, vou tá mostrando pra vocês aqui, ó Que eu vou agora, vou trabalhar em cima de ruas, beleza? Eu vou trabalhar em cima de ruas, eu vou fazer uma rua central aqui, uma avenida central dentro da nossa base Vai vir até aqui no final, beleza? E aqui eu vou construir outro cofre, beleza? A partir daqui, ó Eu vou construir outro cofre, beleza? Aí aqui eu vou fazer um quadrado e vou trabalhar em cima de ruas, beleza? Até chegar aqui, beleza? Essa vai ser a ideia De repente, se eu sentir que não ficou muito bom, vou até deletar alguma parte aqui, tá? Ou aqui ou ali, mas a princípio vai ser isso daqui, ó Ruas, beleza? Aí cada quadrado desse aqui, ó Vai ser dividido por ruas Pra poder ficar top, fazer um labirinto boladão E colocar nossas torretas ali Pra ficar show de bola, beleza? Então vamos pegar aqui os itens aqui Pra gente começar a nossa brincadeira, né? Pega ali, ó, show Vamos pegar tudo, pega tudo Joga essa parada pra lá Joga essa madeira pra lá Que não vai ter serventia, né galera? Vamos lá, vamos lá que a gente vai Pegando as paradas todinha aqui, ó Beleza? Pega aí, ó Mas só madeira, só madeira Tá? Só tábua na verdade, né? Então vamos lá, galera Vamos lá, vamos começar aqui a brincadeira aqui, ó Vamos começar aqui do nosso corpo ali Show de bola Vamos lá, nível 2 lá, devagarinho Na disciplina Esse vídeo aqui merece Porra, pena que não... A gente tem que ir de um em um, não tem jeito Esse vídeo aqui merece o like de vocês Os dois vídeos de hoje Top demais, tá? Galera, top demais mesmo Então merece muito mesmo O like de vocês Arrebenta aí Farma, galera Farma e produz Não deixa suas paradas paradas Porque... Vocês precisam muito de upar a base de vocês Que quando vier o Multiplay A cobra vai fumar, entendeu? Aí vocês vão... Segue a dica do Tuba, galera Segue a dica do Tuba Que vocês vão ficar feliz demais, beleza? Sobrou? Sobrou umas pedras aqui Vamos jogar pedra pra lá Sobrou umas tábuas também Beleza? Show de bola Agora isso daqui é bom pra gente poder... Dar continuidade Agora, galera Deixa eu ver aqui, ó Agora pra gente poder fazer esse chão aqui A gente precisa de ferro e pedregulhão Isso daqui foi anos de construção, hein galera? Vamos pegar os ferros aí Anos de construção Estudando engenharia, né galera? Estamos estudando engenharia aí Pra parada ficar top Pega aí os pedregulhão aí Show de bola Vamos lá Agora aí vai começar daqui, galera Vamos começar daqui E é o bom, cara Que você vai fazendo a sua... A sua avenida aqui, tá? A avenida, ah, Tubarão Tu não fez centralizado Relar Ih, caralho, fiz no lugar Ah, não Porra, que susto Pensei que tinha feito no lugar errado Isso daqui é pra enganar, tá galera? Não é... As medidas certinhas O posicionamento certinho Que você acaba deixando fácil Pros teus inimigos invadirem, beleza? Então essa parada aí, ó Essas paradas que eu tô fazendo aqui É fácil de fazer, tá? É muito simples Muito fácil De você farmar, beleza? E fazer ferro Essas coisas É muito simples, tá? Só basta você fazer no dia a dia De vocês aí Que é top Vamos lá Show de bola Ah, moleque Caralho Tá ficando linda de marro Alandro Ah, Tubar Tubar A galera pergunta Por tu Atua Porque tu não fechou tua Tua base toda Primeiro Não Porque a nível 2 O zumbi derruba Não sei se tem alguma atualização Ou não Mas A princípio Que eu sei que o zumbi derruba Tuas As tuas paradas Beleza? Então vamos lá Vamos lá Vamos ver como é que ficou aqui Cara Ficou top Aí aqui Vou começar a construir Novamente cofre Aqui outro cofre Aí aqui vem rua Aí aqui vai vir rua Aqui vai vir rua Aqui vai vir rua Entendeu? Vai ser agora até Essa parte todinha aqui galera Essa parte todinha Que não tá indo Vai ser de ruas Essa parte todinha Vai ser de ruas Então beleza O que a gente precisa pegar ali Pra construir aqui A gente precisa de Pedra e tábua Né galera Pedra e tábua Vamos lá Pedra Vamos lá que a gente Vai brincando na parada aí Pega aí as tábua aí Boladona E vamos que Vamos que a parada aqui Vai ficar como? Loucamente insana Cara Loucamente insana Aqui ó Ih rapaz Eu não lembro Que tem esse xizinho aqui não Achei interessante Tá? Coloca aí Opa Opa Ah a gente tem que Construir o chão Cara Ih rapaz Já tava esquecendo Essa parada aí Tem que fazer o chão Se não não dá Se não não dá Beleza Show Aí agora Que a gente vem com Cadê? Pera aí Pera aí Tem que pegar Mais pedra ali Ué Ah não Porra Tubarão Tá moscando Porra Tubarão Tá dando mole Aí na parada Tem que pegar Tábua Tem que pegar Tábua Madeira Na verdade Beleza Isso aí Eu vou mostrar Eu vou mostrar pra vocês Como que eu vou fazer Mais ou menos Mesmo que o zumbi Destrua aí Eu vou estar mostrando Pra vocês Beleza Vamos lá Show Só de porta Tá? Minha base é só de porta Ah tuba Bota janela Não Janela eu não quero Porque Vai dar pro inimigo Ver o que tem Da nossa base Aqui Tá? Beleza? Aí aqui Galera Aqui vai ser Outra que a gente vai fazer Vai ter essa rua Aqui no meio Aqui Vamos lá Vamos estar mostrando Pra vocês Aqui Na disciplina Na humildade Pera aí Show Boa Moleque Aí sim Aí sim Beleza? Aí o que que eu vou fazer Galera? Aqui ó Aqui assim ó Vai ser rua Ó Vai ser rua Beleza? Aí eu vou construir A partir disso daqui Aí aqui eu construo Mais quatro Entendeu? Aí aqui eu construo Mais quatro Aqui não vai ter rua Tá? A rua Vai ser aqui ó Beleza? Ou eu faço ao contrário Beleza? Vai ser Do jeito que eu achar Que vai ter que ser Vamos construir aqui A nossa nível dois aqui Show de bola Beleza? Vamos que vamos aí ó Acabou aqui Vamos pegar lá Já tô com sede Caraca aí Tá bebendo muita água Cara O personagem tá com muita sede Ultimamente Muita mesmo Vamos lá Vamos lá Beleza? Pega a tábua aí Tá bonito Vamos ver aqui O que que tem aqui Aqui tem ferro e pedregulho Vamos pegar ferro e pedregulho Show Aqui tem o que? Aqui tem mais pedregulho aqui Tá bonito Aqui tem a águia Aqui tem tábua pra caramba Tem... Vamos jogar pedregulho pra lá Pra não atrapalhar E o ferro Pega tábua aí Show de bola Pega madeira Pega pedra Pega tudo Tudo que a gente tá fazendo No estoquezinho aí Galera Tudo que a gente tá fazendo No estoquezinho aí Show Joga pra cá Joga pra cá Beleza Tá bonito Galera Tá ficando top A nossa fortaleza Mais um cofre Agora que a gente vai precisar Aqui galera Vamos precisar De fazer umas paradas aqui Ó Vamos pegar aqui ó Isso mesmo Vamos pegar isso aqui Joga pra lá Pega esses seis aqui ó Agora com moto Ficou muito fácil De eu fazer essa brincadeira aqui Galera Ficou muito fácil mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá E agora Cadê? Cadê? Vamos lá Vamos terminar aqui ó Vamos fazer aqui ó Ah moleque Essa daqui Só com dinamite Mano Só com... Ih A gente tem que fazer aqui O chão Mano Esqueci desse detalhe E o chão Dos dois lados Ih moleque Deu ruim Deu ruim Será que a gente tem chão Pra fazer ali? Vamos ver O nosso chão Tá nível Chão tem né galera Chão tem né Vamos lá Vamos lá Pega aí Vamos ver se a gente consegue A gente já tinha que fazer o chão ali Não tem jeito ó Ó Vamos fazendo aqui Ainda bem que eu tenho material pra caramba Hein galera Esse material mais simples aí ó Ó Ah moleque Aí sim turma Aí sim ó E ó Safado Safado Toma Toma Arranca as pernas dele Na minha gameplay Zona minha gameplay Porra Que isso Não dá não Ué Ih rapaz Tem que elevar pro nível Ih rapaz Será que do lado de dentro A gente vai ter que Vamos lá Ferro Eu acho que acabou Meu ferro Pedregulhão Vamos ver se tem ferro pra cá Senão vou ter que buscar mais ferro Na nossa base ali Pegar mais ferro Beleza? Vamos ver aqui Só vamos ver aqui É muita coisa galera É muito detalhe mano Vamos lá Vamos botar aqui Ferro aqui Vamos botar ferro aqui Show Beleza? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui ó Vamos lá Ah agora sim hein galera Agora sim Show Aí sim garoto Aqui não deu Por que que aqui não deu? Ah porque acabou o pedregulho Então vamos lá Vamos comer aqui Pedregulho tem aqui ó Show Caraca é muito item malandro Que que é isso? É muito item Beleza? Cadê? Aqui não vai dar pra construir Porque a gente precisa de ferro ali Ah mas ali dá ó galera Ali dá Haha moleque O cofre tá top galera O cofre tá top Aí faltou 20 barrinhas de ferro cara 20 barrinhas de ferro Aqui pra gente completar Nossa parada aqui Beleza? Eu infelizmente Eu não vou conseguir né Hehehe Vamos lá Vamos lá Vamos colocar aqui ó Ó Pra ficar boladão ó Galera Como tá ficando lindo Depois eu finalizo isso daqui Valeu? Tamo junto Abração Fui E aí Tchau 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 Tchau